Vai meu batera, é da terra, talento da terra, vai! O crente que adora recebe vitória, o que não adora, mas o que não adora sofre depressão, dá uma diferença no crente que adora, não deixa a hora. É uma tocha acesa, Diego na batera, Estrela no teclado, vai! Adora, 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 dá um grandinho e segue, vai adorando, irmão! Adora, adora, pronto! Vai adorando, irmão! Deus abençoe, senhoras e senhores, Diego, Estevam! Ah, eu gosto sempre de lançar um desafio pra banda.